Quer aprender de uma vez por todas e de forma prática e fácil como fazer um geladinho trufado que ninguém resiste? Então hoje eu te ensino a fazer esse geladinho trufado de maracujá que é sucesso de venda, gente. Não há quem resista esse geladinho. Nesse vídeo você vai ver como é super fácil de fazer e não tem segredo nenhum. Então vem comigo e conferir o passo a passo da receita de hoje. E a receita de hoje é tão prática e fácil que qualquer pessoa consegue fazer. Se você não tiver micro-ondas, não tiver um liquidificador, não tem desculpa. A receita de hoje é pra qualquer pessoa conseguir fazer aí em casa. Começa adicionando aqui no recipiente uma caixinha de leite condensado, 395 gramas. E eu gosto de fazer assim, gente, num recipiente, porque assim eu não perco tempo. É só misturar e eu já posso encher o saquinho, não dar espuma. Eu não preciso esperar a espuma baixar. Então é bem prático e rápido. 200 gramas de creme de leite. Como vocês podem ver, gente, esse creme de leite, ele tá líquido, mas é um creme de leite de uma qualidade muito boa. Eu comprei pra testar no mercado porque tava com um preço mais acessível. E ele tem 20% de gordura. Eu vou deixar a marca na descrição do vídeo, tá bom? Eu testei e realmente fez muita diferença usar esse creme de leite. Deixou o geladinho ainda mais cremoso. E como dica boa é dica compartilhada, já vim deixar essa dica aqui pra vocês também, que eu sei que vocês amam. E pra vocês que me acompanham, vocês já sabem que além do leite condensado, eu costumo colocar açúcar. Dessa vez eu vou colocar aqui 4 colheres de sopa. E é realmente necessário adicionar o açúcar, gente, porque depois que o geladinho congela, ele perde o doce. 2 pacotinhos de suco em pó sabor maracujá. Gente, eu sei que tem muitas, muitas pessoas mesmo que preferem usar a fruta, tá bom? Mas a receita que eu estou ensinando hoje é com suco em pó. Mas se você quiser aprender usando a fruta, vai na descrição desse vídeo que eu vou deixar o link onde eu ensino a fazer essa mesma base utilizando a fruta, tá bom? Então você pode fazer aí o que melhor se adequa ao seu público, o que você acha melhor. Mas é importante respeitar a opinião de cada um, né? Eu tenho recebido muitos comentários aqui nas receitas falando que esse suco faz muito mal à saúde. E eu sei, gente, mas infelizmente nem sempre a fruta é acessível a todo mundo. Então por isso que eu procuro ensinar de uma forma mais econômica, mas você pode fazer o que você achar melhor. Depois de acrescentar aqui o suco, eu vou misturar bem, eu vou misturar com o fuê. Mas se você não tiver, você pode misturar com o garfo sem problema nenhum. Pra você que tem interesse em fazer do Geladinhos Gourmet uma fonte de renda extra ou até mesmo principal, você tem que conhecer o meu curso Fábrica de Geladinhos Gourmet. Nele eu te ensino tudo o que você precisa pra iniciar, materiais necessários, tamanho de saquinho, amarração e além das receitas também, tá? São mais de 50 receitas ali passo a passo, são videoaulas, não é book, tá bom? Te ensino a precificar, divulgar, vender pela internet e muitas outras dicas. E além disso, você tem o seu certificado de conclusão após o término do curso. E lembrando que pra vocês que me acompanham aqui nas redes sociais, tem um super desconto especial. É só acessar o link da descrição e chamar minha equipe de vendas pelo chat e garantir o seu desconto. Você não pode ficar de fora desse treinamento. Por último, eu coloquei aqui uma colher de sopa rasa de liga neutra. Pra liga neutra, eu acho que vocês já sabem, né, de tanto eu falar. Serve pra evitar os cristais de gelo, retardar o derretimento e também deixar o seu geladinho mais cremoso. Então, é essencial, principalmente se você vai vender na rua. Aproveitando que eu toquei aqui no assunto de vendas, me conta aqui nos comentários. Você faz geladinho pra vender ou somente aí pra família, pra se refrescar nesse calor? Se você faz pra vender, comenta aqui qual sabor que você mais vende, que eu vou gostar muito de saber. Vou adicionar agora 1 litro de leite integral e misturar bem. E é só isso, gente. A receita já está pronta pra gente colocar no saquinho. É super prática e bem rápida essa forma de fazer. E o melhor de tudo é que não dá aquele monte de espuma. Então, já fica a dica, hein? E olha só essa cremosidade. Essa base é maravilhosa e fica muito cremosa. Agora eu vou reservar aqui do ladinho pra gente fazer a próxima etapa, que é colocar o chocolate no saquinho. Vocês vão ver que é bem fácil, não tem segredo. E como vocês sempre me pedem dica, né, de marca de chocolate pra usar, gente, eu tô usando a cobertura fracionada, tá? Não é o chocolate nobre. Mas se você preferir usar o chocolate nobre, fica à vontade. Eu piquei o chocolate e coloquei aqui no saquinho cerca de 2 dedinhos de chocolate, tá bom? Se você encontrar aquelas moedinhas de chocolate, gente, é melhor ainda pra derreter, né? Na hora de colocar no saquinho é bem mais prático. Só uma dica, gente, super importante. Aqui eu tô usando o saquinho de polietileno de baixa densidade, que é esse transparente e mais resistente, tá? Caso você for usar aquele saquinho fosco, eu não tenho certeza se ele vai resistir, né, na água quente, mas eu creio que não. Então, caso você não tenha um saquinho resistente como esse, você pode derreter o chocolate, né, e colocar dentro de uma bisnaga de ketchup. Eu já ensinei aqui vocês também, claro, uma bisnaga que você vai usar só pra essa finalidade. Você coloca ali no potinho, derrete de 20 em 20 segundos no micro-ondas ou em banho-maria, se você não tiver micro-ondas, e depois é só colocar ali dentro da bisnaga, abre o saquinho, coloca lá dentro e espalha, também dá super certo. Aqui no caso, eu vou pegar esses saquinhos, vou colocar aqui num recipiente e vou colocar água quente, tá? A água não precisa estar fervendo, mas ela precisa ser quente. Depois de colocar água quente, vocês vão perceber que o chocolate já começa a derreter rapidinho, então, você deixa aí um minutinho na água quente, né, e você já pode começar tirando o saquinho. Vai tirando aí de um por um, né, pro chocolate não endurecer, daí é só tirar e ir espalhando. Pra espalhar é muito fácil, gente. Você vai pegar o saquinho, coloca na bancada e espalha levemente com a mão, tá? Pra não ficar marcado, já que esse é um geladinho trufado, ele tem que ficar com a casquinha bem lisinha. Prontinho, já espalhei aqui o chocolate por todo o saquinho e eu vou enchendo de um por um, vou deixar o restante lá na água mesmo pra não correr o risco de endurecer. Apesar que tá bem quente, mas eu prefiro deixar lá mesmo pra não ter nenhum problema. Encaixei o funil aqui no saquinho, se você não tiver um funil, você pode estar cortando a boca de uma garrafa pet, que também dá super certo pra usar como funil. Vou deixar na descrição do vídeo a quantidade certinha dos ingredientes, quantas ml eu coloco, tamanho do saquinho e rendimento também. Pra amarrar é bem fácil, você vai segurar ali bem rente ao líquido, gira o saquinho pra ele ficar bem firme e pra dar um nó, você pega a ponta do saquinho, passa em volta do seu dedo, formando uma argolinha, daí você pega a ponta e passa por dentro da argolinha e puxa. Lembrando sempre de cortar o excesso de saquinho que fica assim o seu geladinho fica mais bonito. Vou terminar de encher todos e já volto pra mostrar pra vocês o rendimento. Renderam 11 unidades, agora eu vou levar pra congelar e eu recomendo que vocês levem pra congelar de um dia para o outro, tá? Como esse geladinho tem liga neutra, normalmente demora um pouco mais pra congelar, mas em torno de 8 horas, dependendo aí do seu freezer, já fica pronto. E ficou pronto o nosso geladinho trufado de maracujá. Gente, vocês não tem noção do quanto esse geladinho fica gostoso e cremoso. Pode fazer aí porque eu tenho certeza que não vai sobrar nenhum, vai ser um sucesso de vendas. Vou dar uma mordida aqui, gente, só pra vocês ficarem aí na vontade. Olha só que delícia! Gente, sério, sem palavras pra descrever como ficou. Gostei muito da marca do creme de leite que eu testei, eu senti sim diferença, dessa vez ficou muito cremoso mesmo. Essa foi a receita de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho pra não perder as próximas receitas. Um beijo e até o próximo vídeo!